Olá pessoal, para criar uma conta Samsung, primeiro vá em aplicativos e acesse as configurações. Então, entre em nuvem em contas e acesse contas. Agora, toque em adicionar conta e logo em seguida procure por Samsung Account. Crie uma conta Samsung ou conecte-se com uma já existente. Após se conectar, você terá acesso a muitas funções Samsung, desde o Galaxy Apps, Samsung Cloud, entre muitos outros. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!